O único banco de sangue do Nordeste Mineiro está com o estoque quase zerado. Isso pode provocar adiamento de cirurgias em hospitais de toda a região. A direção pede ajuda à população. As gavetas de geladeiras do Núcleo de Hemoterapia do Hospital Santa Rosária em Teóflotone estão vazias. Bolsas de sangue, fator positivo, mais fáceis de serem coletadas, já estão programadas para atender as transfusões. No caso de sangue fator negativo, mais difícil de se encontrar doador, as gavetas estão vazias. A falta de doadores já foi identificada pela coordenação do Núcleo. As pessoas acabam deixando para outro dia, para outra hora. A vida está muito corrida, são muitas responsabilidades. Então a gente sempre tem que estar relembrando as pessoas a importância de vir doar sangue. Porque como o sangue não tem substituto, só mesmo a solidariedade para manter os estoques no nível adequado para atender os pacientes. O Banco de Sangue do Hospital Santa Rosária é responsável pelo atendimento de pacientes em cinco hospitais em Teóflotone, um em Ataleia, um em Novo Cruzeiro. Mas os estoques baixos podem ser também reflexos justamente da falta ou da oportunidade das pessoas deixarem seus compromissos e vir até o Banco de Sangue fazer uma doação. A falta de doadores pode ser influenciada pelas doenças de época, como a dengue e até a volta da Covid, segundo a enfermeira. Na época das doenças como zika, dengue, chikungunya, que está começando agora, a nossa demanda por sangue aumenta muito. Então é importante que a gente mantenha os estoques adequados para atender esses pacientes que vão começar a chegar. Para repor estoques, Patrícia passa o dia com o celular nas mãos. Essa mensagem chama atenção entre 20 mil cadastrados sobre a hora de doar sangue. Quando eles não atendem, o jeito é adiar tratamento, de acordo com Márcia. Isso nos preocupa muito, essa baixa de estoque, porque chega um momento em que a gente atende apenas as prioridades, sendo que os procedimentos eletivos, eles acabam sendo cancelados. É isso que a gente não quer. Então é por isso que a gente vem à comunidade fazer o apelo que os doadores compareçam ao Banco de Sangue. Euflaz e Petronilha atenderam ao chamado do Banco de Sangue. Os doadores regulares sabem bem o que isso significa para quem está à espera deles. Estava disponível, então eu falo, estou com a salva internada e eu estava aqui disponível, tive que fazer uma boa ação, né? Eu já sou doador e vou fazer a doação. Da primeira vez eu doei para uma amiga. Aí depois dessa vez, sempre eu estou aqui doando. Graças a Deus. Eu achei hoje 18 vezes. A coordenadora lembra que para doar sangue é preciso estar em boas condições de saúde para salvar vidas. Quem estiver gozando de boa saúde e não estiver fazendo nenhum tratamento medicamentoso, alguns remédios impedem a doação. A pessoa não pode ter tido sintomas gripais, não pode ter se vacinado recentemente e ela tem que estar bem alimentada e ter dormido bem à noite. Após o almoço, ela tem que aguardar três horas para doar. Após o café da manhã, ela pode doar normalmente. E o banco de sangue do Hospital Santa Rosália funciona na rua Doutor Onofre, no centro de Teoflotone. O horário de funcionamento é das 7 horas da manhã às 5 da tarde, de segunda à quinta-feira. Na sexta-feira, o horário vai das 7 da manhã às 4 da tarde. O telefone de contato é o 33 35 29 16 18. 33 35 29 16 18. E aí E aí E aí E aí